Música Era um dia como tantos outros Quando ele passou Era um homem como tantos outros E passando me chamou Como se soubesse que o meu nome Era próprio aquele Porque enxergasse próprio a mim Em sua vida eu não sei Era um dia como tantos outros Quando ele me chamou Meu Deus que conhece o meu nome Faz tempo ao ouvir a tua voz Eu me lembre aonde leva tua estrada Pela vida ao encontro contigo Era um hora triste e sem vida Quando ele me chamou Era um homem como qualquer outro Mas a voz aquela não Já ouvi o homem com o nome Século me chamando Uma vez somente eu ouvi Conunciar com amor Era um homem como nenhum outro E que passando me chamou Meu Deus que conhece o meu nome Faz tempo ao ouvir a tua voz Eu me lembre a tua voz Eu me lembre aonde leva tua estrada Viva a vida ao encontro contigo Eu me lembre a tua voz 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 Obrigado.